A única vez que eu abro uma exceção é pra dizer que a única pessoa que canta alguma coisa do Cazuza melhor que ele é o Melodia cantando Codinôme Beija-Flor. Realmente, ele superou o Cazuza. Eu tenho que dar minha mão à palmatória e com muito prazer, inclusive, porque eu sou também fã do Melodia. Eu acho ele um grande artista. Eu acho que ele tem um timbre de voz inconfundível. Onde a gente escuta, a gente já sabe que é ele. Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que ousar de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho, flor em flor Entre meus inimigos Beija-flor Eu protegi seu nome por amor Em cor de nome beija-flor Não responda nunca, meu amor Pra qualquer um na rua Pra qualquer um na rua beija-flor Que só eu quem podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredo de liquidificador Você sonhava acordada Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendia o soro e aguarda Prendia o soro e aguavo bom do amor Prendia o soro e aguavo bom do amor Obrigado.